Sir! Yes, Sir! Me dá aqui a porrada? Esse canal... Mas ainda assim ele... BABUÇA! Yes, Sir! Salve, salve, meus hoopers! Tamo de volta, família! Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Mais um react, ó. Um elozinho interessante, vocês já sabem pelo título. Joguinho quente entre Hansel Emanuel e Angel Mortas. De Life Christian Academy. E do outro lado, Moravian Prep. Timezinho perigoso, viu? Esse timezinho de Moravian Prep aí que tem o Willa Eilas, que vocês já conhecem. Bateram muito em Mike Williams e companhia. E, mano, fizeram um baita barulho aqui esse ano nessa temporada de High School. Um time que não era muito conhecido. Agora estão no mapa. E do outro lado, o Hansel Emanuel, que inclusive, recebeu agora recentemente uma oferta de Memphis. Que é onde tá o Jaylen Durant. Vai tá no draft, inclusive. O Emoni Bates. Timasso de Divisão 1. Mandou aí uma proposta oficial. Official offer. Merece demais o moleque diferenciado. Tá jogando muita bola. E esse é o último ano de High School dele. Ou seja, aos 45 do segundo tempo, pintou aí uma oferta de cara. Eu acho que a melhor universidade aí que ele recebeu interesse é Memphis University. Também do lado de Angel Motta. Pô, os moleques fazem muito barulho aqui na gringa também. Mas vamos lá. Vamos chamar essa introzinha e vamos reagir ao duelo de Moravian Prep e Laílis contra Hansel Emanuel. Let's get it pop. Salve, salve, meus Hoopers. Tranquilidade, falando baixinho. Tô aqui na varandinha de boa. Pega a vista. Óbvio. Sempre acompanhando do meu bangzinho, meu Vooz Hydrate. Então já vamos estourar o brabo. Aí. Saborzinho de Raisin, Raspberry e Biscos. Então aí, meus Hoopers. Bom demais, cês tão ligados, mano? Patrocina dos oficiais desse canal já, mano. Dois anos com a gente, fechadão com nós. O energéticozinho oficial dos Hoopers, cês tão ligados? Aproveitar também pra lembrar vocês, rapaziada, que tem drop novo lá na loja. O drop 7 já da lojinha. Se pá, tem coisa esgotando já, mano. Então corre. Todo drop é exclusivo. Ou seja, esgotou, não vamos fazer das mesmas peças. Mas o drop 8 tá logo ali também, filho. Esquece, sai de baixo. E é isso, ó. Shalasubank, shalasubus Hydrate. Hum. Bom demais, mano. Papo reto. Então é isso. Vou entrar. Tenho que gravar coisas pra vocês hoje ainda. Editar coisas pra vocês hoje ainda. É isso. Aproveita o videozinho. Let's get it popping. E vem muita novidade pra vocês no canal ainda, tá? As coisas tão fluindo. Esquece. Vamos que vamos. Então vamos lá, meus hoopers. Let's go. Bora. Bora que é um joguinho interessante, hein? Já começa no jogo. 3-Ball Splash. O mini-Ball Ball. O time de Jim Moravian Prep é muito bom, mano. Uma bolinha também do garotão, hein? Muito melhor o time de Jim Moravian do que o time do Hanson, mano. Easy. Head. Que já começou assim, filho. All over, hein? E esse aí é o irmão do Willa Eilis, né? Jackson Eilis, eu acho. Angel. Tá dentro. Eu tô torcendo pro time do Hanson, que era aqui de Kissimmee, né? De Orlando. Vou ter até a peca, filho. Milão do Vibes. Mas acho que eles não vão aguentar, não, mano. Boa bola. Vou lá em cima deixar essa, hein? Boa bolinha. Vem o Willa. Dime. É um moleque que mete muita bola, mano. Não tem como não, filho. A gente já viu algumas vezes esse time aí de Moravian no canal. Todos os jogos que a gente reagiu, eles amassaram, mano. Já batendo em times fortes aqui da gringa, mano. O schedule dos moleques não é fácil, não. Angel. Tenho. Puxou lá de trás. Lefty. Pra jogo. Prega. Rá, moleque, que passe. Pega o binóculo, filho. Veio todo mundo autofuneiro, gente. Achei que ele ia tomar o pregado do Hanson, já. Olha, mano. Tomei rebote ofensivo. Oh, oh. Nunca errou. Never missed. Eli. Never missed. Mano, vamos passar por cima do time do Hanson, mano. Vai ser triste. Wide open. Deixando o Eli fazendo o cestinho de pivô assim. É sacanagem, hein, mano. Esse time aí que a gente já assistiu até ao vivo, né. Life Christian Academy. Baguncinha. Com todo respeito. Tomei de bola de tênis. De Eli Iles. É foda, mano. O Eli é um dos moleques assim. Que eu acho que não vai pra NBA. Ele é sophomore ainda. Tem muitos, muitos anos de high school pela frente ainda. Ai, uuuh. Tomei da rua, mano. Mas eu acho que não dá NBA pra ele, mano. Mas, porra, no high school ele bagunça, mano. Mas é muito difícil parar ele. Wide open. Tá quente, filho. Cash. Cash out. Mas posso estar falando besteira, hein, mano. Opa, Rigon. É cravado, hein. Cravado, pão. É cravado. O Angel Motors também é D1, tá? Fácil. Balde. Que isso? Lá dentro. Calma, tá? Meteu aqui, ó. Meteu palinha essa, né. Bravo, mano. Bravo. Quero ver o placar, hein. 29 e 16. Até aí tudo bem. Temos um jogo aí. Até aí tudo bem. Muito chutadão num time só. Aí. Ele pegando o rebote. Que isso, mano. Melhor faz o que quer pra cima desse time aí do Ransom, mano. Que não jogou inclusive ainda, né. Bolinha. Vamos, moleque. Vamos, 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 vamos. Perturba ele. Xilai tá querendo bagunçar ele, hein. Come here. Nossa, nossa. Sobrando o dedo na cara. Floater, M1. Não teve falta? Vem daqui a porrada? Cravada. Caqueia. É o M1. Mano, esse moleque é sinistro do Poirot, filho. All over him. A torcida inteira aqui, ó. Você só vê o bracinho aqui, ó. Olha o Marretot. Marretot real na moral. Oficial. O Angel não sei, hein, como é que tá aí o recruiting dele pra college, mano. Prega. Vamos. Pregado do Ransom, mano. Brother, ele sobe muito. Vai chutar o balde, mano. Ele limpa. Vamos. Vamos. Mandando o time do jogo, hein, mano. O Angel Motos é, mano, melhor do que o Hanson. Papo reto. Nossa, bate na massa. Uh-oh. Don't let him shoot. Deixou, filho. Pagou. Tomou. Onde vai? Vem ele, hein. Hit check. Hit check. Boom. Mais uma, mano. Caraca. Ativou, hein, leque. Vamos, Ransom. Fez uma cesta ainda, moleque. Come here. Floater. Sofreu a falca? Pô, Viz, eu tô no mudo. Voltei, mano. Não erra, não, esse moleque, filho. Pô, eu... Capetinha, filho. Diabrado. Que chau. Mais uma. Saúde, seu minai. Sim. A maçã, meu filho. Não vai dar, não vai dar. É, mano. 42 e 31. Aquela runzinha ali do Angel Motos. Botou o time no jogo. Acho que é o último quarto, hein. Tua Space. Ba. Lá dentro. Boa bolinha. Ah, ele meteu aqui. É um ano. Sai flex, enfim. Tá nem aí pro placar. Opa. Showtime. Abaixo, filhote. Já era. 53 a... Ip, já vi 20 pontos já. Não dá, mano. O time de Moraven é muito mais completo. Boa bola. É muito mais completo. Olha, eu ia lá e tá... Porra, eu ia lá e fazendo isso no garrafão, filho. Aí é esculacho. Mano, hands on. Bum. Vamos. 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 A mais difícil ele faz. Eu ia falar que ele tava sem ponto ainda. E aí, grotão? Uh. Come here. Vamos. Bola. Saiu aqui, ó. It's a little. Vamos, 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 vamos. Opa. Bim. Abaixo. Tá morrendo só. Apareceu do nada. Com uma só. Blau. É, com uma só. Com todo respeito. Ele só tem uma, né? Mas ainda assim ele... Ele é muito bravo, mano. Ele é muito bravo, mano. O que esse moleque, brother, consegue fazer, mano, é impressionante. Tome-lhe floater, tá? Tome-lhe floater. Já tirou o Eli. Acabou, família. Agora é que o Henson tinha entrado no jogo, mano. Vem ele, tá? Tá nem aí. Espegou. Caralho, tá valendo, tá valendo? Não pisou, não, mano. Olha lá. Acabou, mano. 60 a 49. Ficou barato ainda, tá? Não, não, não. Tem um quarto de jogo ainda. Isso, o Angel Hotas, mano. Tá fazendo de tudo esse moleque, mano. Cookies, himedashie. Himedashie. Deus, brother. Tá passando por cima de todo mundo. Todo mundo. Eli. Saiu lá, hein? Nossa, ali um pão no pau. Ficou fake. Caixinha, mano. He's different. Pau. Vai tacar a outra. Ele é ele, mané. Moleque mete muita bola, mano. Aí acabou o jogo, mano. Tá falando, tá falando besteira ali, hein? Henson, já botou na frente, já era, mano. Se ele botar na frente, já era. Você não pega. É um ar. Aí você não pega. Passou muito fácil, né, mano? Não falo. Peria dado, hein? Peria dado também. Mano, são dez pontos junto com a caçó. Ai! Ele bateu a cara, mano. Ai! Ele bateu a cara, mano. Olha, o babulho foi sério, hein, mano? Caralho, que isso? Caralho, abriu a testa, mané. Ele caiu no chão de novo, mano. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. O babulho foi sério, mano. O babulho foi sério, mano. Caralho, abriu a testa, mané. Caraca, galera. Acabou o jogo? É, mano. Os caras cancelaram o jogo, mano. Nossa, ele bateu muito feia a testa, mano. É, isso aí não tava... Era tipo um invitational, tá ligado? São esses mini torneios que eles botam três, quatro times, assim, de outros estados. Caraca! Acabei de ver aqui. É, tudo bem pro Elias, mano. Mas os caras tiveram que cancelar o jogo, mano. Adiaram o bagulho. Ele bateu a cabeça muito feio, mano. Mas é isso, tropa. Eu vou finalizar esse retezinho por aqui. O joguinho tava bom, tava pegado. E tinha jogo ainda, mano. Tava 68 a 60 pra Moravian Prep. Mas é isso. Tomara que o Eli volte logo, logo. A gente tem ele por muito tempo ainda no High School. Vai bagunçar muito ainda, viu? E o Hanson, não sei, pode ter sido o último rete do Hanson no High School. Porque ele é senior, tá graduando agora. Temporada de High School já tá acabando. O ano letivo já tá acabando. Vamos ver se a gente vai ver ele aí em Memphis, numa D1. Torço muito por esse moleque, mano. E o Angel Motas também deu baile, tá? É isso, tropa. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido mais um retezinho. Reatezinho quentinho, familiar. E o dos lives. Até a próxima. Sir, yes, sir.